Olá, estudantes! Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática do quarto ano de adequação pedagógica. Eu sou a professora Mirta. Eu sou a professora Fernanda e vamos assistir um videozinho do nosso amigo Léo. Prestem atenção lá. O que será que o Léo está nos mostrando? A importância de fazer higienização das mãos, lavar bem as pontas dos dedos, as unhas. Muito bem! E vocês já lavaram as mãos aí? Então, vamos lá para a rotina da nossa aula de hoje. Primeiro, a separação dos materiais, o registro da data e aula, atividades, registro no caderno, desafios e o quiz. Materiais que vamos precisar para a nossa aula. Lápis, borracha, caderno ou folha sulfite para o registro e tampinhas de garrafa. Separem o material aí que a gente já volta. Música 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 Pronto, separaram o material? Agora peguem a folha ou o caderno e registrem lá. A data de hoje e a palavra matemática. E nós já voltamos. Música 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 Pronto? Colocaram então a data e a palavra matemática no caderno ou na folha de registro? Deixem aí do lado que daqui a pouquinho nós vamos usar para fazer a data de matemática. Música 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 então, de sessenta, opa, cento e oitenta e cinco coisas esquecidas. Muitas coisas, não é mesmo? Mas vamos lá para o nosso problema de hoje. E se esse esquecido perdesse quatro coisas verdes e seis coisas vermelhas? Quanto será que ele teria perdido nisso? Hein? Vamos separar as tampinhas, então? Então, nós temos quatro verdes aqui. Uma, duas, três, quatro tampinhas verdes. Vamos olhar lá na tela, então. Uma, duas, três, quatro verdes. E quantas vermelhas são? Vamos lá? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis tampinhas vermelhas. Então, na tela, opa, apareceu o número quatro de tampinhas verdes, vamos contar agora as tampinhas vermelhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. O número seis. Quantas tampinhas ao todo ali, coisas ao todo, será que eu se esqueci o do perdeu? Vamos conferir? Vamos contar primeiro aqui comigo. Uma, duas, três, quatro. Se a gente continuar contando as seis vermelhas, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Vamos conferir na tela. Uma, duas, três, quatro. Agora as vermelhas. Cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Então, quatro mais seis é igual a dez. E se a gente fizer agora um pouquinho diferente? Olhem só aqui. Vou colocar primeiro as seis tampinhas vermelhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. E as quatro tampinhas verdes. Uma, duas, três, quatro. Quantas tampinhas eu tenho também? Vamos conferir? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. É a mesma quantidade. Se eu colocar quatro verdes e seis vermelhas, é dez. Seis vermelhas e quatro verdes, também vai ser a quantidade dez. Vamos ver lá na tela. Uma tampinha vermelha. Duas, três, quatro, cinco, seis. Mais as tampinhas verdes. Uma, duas, três, quatro. Então, seis mais quatro é igual a dez também. Mas vamos tentar de outra forma agora. Vamos lá então. E se esse esquecildo perdesse oito coisas verdes, cinco coisas vermelhas e três coisas amarelas? Vamos separar essa quantidade de tampinha? Então, são oito verdes. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito verdes, cinco vermelhas. Uma, duas, três, quatro, cinco vermelhas e três amarelas. Uma, duas, três. Vamos conferir lá na tela então. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Oito coisas verdes, um, dois, três, quatro, cinco. Cinco coisas vermelhas e um, dois, três coisas amarelas, certo? Vamos contar quanto deu tudo aqui? Vamos lá comigo? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze. Mais o amarelo, quatorze, quinze, dezesseis. Vamos conferir na tela também. Então, o verde, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, mais o vermelho. Nove, dez, onze, doze, treze, mais o amarelo. Quatorze, quinze, dezesseis. Oito, mais cinco, mais a quantidade de amarelo. Três, igual a dezesseis. Mas, e agora? Se a gente fizer um pouquinho diferente. Se a gente começar agora pelo verde, que nós temos? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Olhem só na tela. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. E depois, o amarelo. Então, vamos tirar o vermelho aqui e colocar três amarelo. E por último, os cinco vermelhos. Quatro, cinco. Vamos conferir lá na tela, então. Um, dois, três amarelos e um, dois, três, quatro, cinco vermelhos. Então, agora nós temos oito verde, mais três amarelo e mais cinco vermelhos. O total continua sendo dezesseis. Muito bem, então agora peguem o caderno e registrem a atividade. O número de tampinhas, quatro mais seis, igual a dez. Ou seis mais quatro, igual a dez. Façam a atividade e a professora Mirtha já volta com os desafios. E aí 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 Vamos lá. 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 Pronto, fizeram o registro no caderno? Agora vamos para os desafios. Prestem atenção lá no primeiro desafio. Temos aí uma imagem, uma árvore, uma casa. Vocês vão olhar bem a imagem e encontrar três crianças que estão escondidas na imagem. E eu já volto. E eu já volto. E aí, vamos lá. 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 E aí, encontraram as crianças? E aí, vamos lá. aqui na janela. E aí, vamos lá. 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 O último aqui. E aí, vamos lá. 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 E aí, gente.